É uma distopia vivida por uma entidade sem gênero, mestiça e deficiente. Em meio a uma crise nuclear, você poderá contar somente com suas próteses e seus aparelhos pessoais. Dentre eles o BIPO, um BIP com alta inteligência artificial, carismático, que sofrerá junto com você ao longo de sua jornada. Você pode simplesmente pressionar B ou não. B de BIP do BIPO. O BIPO ajudará você na aventura caso queira. O carro parece que tem com chamas a pouco. Ainda está muito quente e a fumaça espessa. Quando é algo urgente ou perigoso, o BIPO alertará você. É quase impossível ficar perto do carro em chamas. Você também pode passar reto pelas áreas que o BIPO destaca para lhe trazer informações. Isso funciona como audiodescrição e legendas suplementares e integradas ao gameplay. São as casas rústicas abandonadas nos antigos cidadãos. Ixi! São estátuas de Xissá de algum tipo de rocha da região. Ixi! 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 Esse chissá é ainda mais feio que os outros O calçamento tem seu limite com uma estação própria de trens Há uma casa de máquinas e um anexo Essa casa de máquinas talvez ainda esteja ativa O jogo terá não só acessibilidade, como também tópicos introdutórios à programação em linguagem C Como uma desventura meio mega-draviana e meio tokusatsu, relembrando os anos 80 1984 C tem elementos de cultura japonesa, okinawana e brasileira E fé, déberu, significa muito obrigado na língua okinawana Já tsuzuku, significa continua em japonês Ou seja, muito obrigado e nos vemos logo gratuitamente nas plataformas Steam e Ichayou